Eu quero atualizar uma outra informação que é muito importante, né, que nós trouxemos ali no final do Linha de Frente e que agora chega a um número que é ainda mais trágico. São 40 mortos no ataque contra uma casa de espetáculos nos arredores ali da capital russa, Moscou. Mais de 100 pessoas até agora identificadas como feridas. Esses tiros foram disparados contra o público do teatro. A gente ainda está apurando tudo, né, são primeiras informações. Mas as testemunhas disseram, e essas imagens são ao vivo agora, que pelo menos três pessoas vestindo roupas camufladas atiraram contra os espectadores que se jogaram no chão para fugir do ataque. Parte do público conseguiu ser retirado do local que agora, além de tudo, ainda está em chamas. Essas são imagens ao vivo, inclusive mostrando ali a tentativa de conter esse incêndio. Esse incêndio aparentemente foi causado por bombas, conhecidas como coquetéis Molotov, que são lançadas pelos agressores. Parte do teto desabou depois por causa do fogo. Nenhum grupo ainda assumiu a autoria do ataque até esse momento. E o Ministério das Relações Exteriores da Rússia classificou o ataque como um sangrento atentado terrorista. A Casa Branca diz estar acompanhando a situação e diz também que identificou indícios de que a Ucrânia estivesse envolvida nesse crime. A Prefeitura de Moscou suspendeu todos os eventos públicos da capital até a segunda ordem. Então já são 40 mortos, esse número que foi levantado até agora, 100 feridos, segundo as autoridades até esse momento. Fábio Piperno, como é que você avalia mais essa situação trágica que dessa vez acontece agora em Moscou? É uma casa de shows, Evandro, gigantesca, com capacidade para 6.200 lugares. Mas ocorria um show de rock, casa cheia e veja, esse número ele vai aumentando a cada nova atualização. Porque você imagina um espaço como esse tomado por milhares de pessoas e a multidão obviamente com dificuldade para sair do lugar, né? As pessoas com dificuldade para socorrer. Então é uma tragédia, é óbvio que os dois lados envolvidos nessa guerra vão ficar se acusando, mas independentemente de quem seja a culpa, o fato é que as vítimas não tinham nada a ver com esse conflito armado. Exatamente. No momento político que está se vivendo ali naquele entorno, hein, Luiz Felipe Dávila, como que agora isso dificulta até o trabalho das autoridades para se chegar de fato aos responsáveis por esse ataque que até agora matou 40 pessoas? É, é muito difícil mesmo, porque na verdade a gente não sabe quem está por trás disso, né? Porque se for uma outra organização, vamos dizer, dissidente dentro, é óbvio que essa informação não vai sair porque não interessa o governo. Agora, se for algum adversário de Putin, isso interessa revelar porque evidentemente ele vai sair maior ainda, mais um episódio trágico desse. Então, é triste ver a exploração política de um fato trágico como esse, ao invés de focarmos aqui em entender o que aconteceu, saber quem foram os autores de mais um atentado trágico, ao invés de pensar na narrativa da exploração política. Mas a gente vive hoje em dia, né, Evandro, infelizmente no mundo triste de guerra de narrativas, quando o fato se torna cada vez mais secundário. O que foi, Piperno? Diga. Eu tenho relação ao que disse o Dávila, porque veja, é óbvio que o mundo noticia o tempo todo o conflito, a guerra, né, entre Rússia e Ucrânia, e aliás, por coincidência, ontem, pela primeira vez, a Rússia usa de fato, então, a expressão, estamos em guerra e tal. Mas, no interior da Rússia, há uma série de outros conflitos, inclusive envolvendo, por exemplo, tchetsenos, né? Na década de 90 era muito comum um ataque terrorista. Esse tipo de coisa, esse ataque terrorista... De ataques islâmicos... Exato. Exatamente. Esse ataque de hoje, muito bem lembrado pelo Alan, ele tem muito parentesco com aqueles ataques que ocorriam nas décadas de 90 e de 2000. Então, ainda também é muito prematuro para que se descarte o envolvimento de outras forças, aproveitando, inclusive, em que todos os olhos estão voltados aí para o conflito rússio-ucrânia. Ô, Alangani, o Luiz Felipe Dávila citou as narrativas políticas nesse momento. Vocês acham... e você entende que elas prejudiquem a elucidação dos fatos? Porque o que precisa se entender agora é quem são os culpados por esse ataque para que eles sejam punidos. Mas a gente sabe que a situação política também na Rússia não é algo que facilite, por exemplo, a propagação desses fatos ou de informações que possam ser necessárias para que todos conheçam nesse momento. Com certeza, Evandro. Veja que tem aquela famosa frase que durante uma guerra a verdade é a primeira derrotada. E isso talvez seja a grande verdade que ocorra durante uma guerra. E aí é claro que para o governo russo talvez interesse a narrativa de que foi um ataque dos grupos ucranianos. Isso para justificar ainda mais a legitimidade da invasão à Ucrânia, a intensificação dos ataques. Mesmo que, como muito bem lembrado aqui pelo Piperno, tenham outros grupos, outros grupos separatistas envolvendo a região que não necessariamente estão relacionados com a questão ucraniana. Então, tem a própria Geórgia, tem a Moldávia, tem a Chechênia. Então, ainda é muito cedo para atribuir a culpa a A, B ou C. Eu trago algumas atualizações para você. O Comitê de Investigação Russo já abriu um inquérito criminal para apurar esse atentado, o que eles chamam de atentado terrorista na região de Moscou. E aí, a gente contou a informação aqui sobre investigações que apontavam a possibilidade da Ucrânia estar envolvida diante do conflito entre Rússia e a Ucrânia, que já dura mais de dois anos. E a Ucrânia disse que não tem nada a ver com os disparos que deixaram ao menos 40 mortos e mais de 100 feridos, segundo um balanço provisório, em uma sala de concertos em Moscou. O que disse ali o representante, o Mikhailo Podoliak, pelo Telegram? Sejamos claros, a Ucrânia não tem absolutamente nada a ver com estes acontecimentos, né, o senhor Kobayashi? E, de fato, não deve ter mesmo, né? Até porque, se tivesse força para matar 40 pessoas, a Ucrânia usaria essa força para se defender da incursão russa e não lá em Moscou ou em território russo. Então, provavelmente, não tenha mesmo, de fato, a ver com a Ucrânia esse ataque. É claro que, provavelmente, é um ataque terrorista. A gente precisa guardar as confirmações para saber de onde vem esse ataque terrorista, mas tem um detalhe, um asterisco aí que, infelizmente, a gente precisa considerar. Lá, na Rússia, a gente pode ter forças de investigação trabalhando nesse caso, a gente pode ter uma conclusão da justiça, mas, em ditaduras, quaisquer conclusões de instituições não têm a mesma credibilidade. Até porque, qualquer destas forças de investigação ou de justiça vão dizer o que o líder máximo do país quer que elas digam. Então, a gente não tem, infelizmente, a credibilidade, pelo menos das informações que vêm da própria Rússia, a respeito do que será concluído a partir deste ataque, infeliz ataque terrorista. Luiz Felipe Dávila, eu vi sua manifestação que você concorda com essa situação que acaba sendo comprometida por aquilo que querem os líderes de determinado país. É verdade. Em governos autoritários, a narrativa já está pronta. O fato é apenas o tempero final. A narrativa está pronta. O que você vai criar? É óbvio que o Putin vai fazer isso, usar esse atentado para tentar unir a nação em torno do seu governo e, evidentemente, dizimar o poder de dissidentes, sejam eles dissidentes internos ou não. Por isso, o que eu digo? Essa história da narrativa ser mais importante que o fato é típico de regime ditador antiliberal. E por isso que nós temos de honrar os fatos. Isso é o que define países onde reina a liberdade e o Estado democrático de direito e Estados, governos antiliberais e ditatoriais. É essa a grande diferença. Infelizmente, as democracias estão cada vez mais fazendo uso dessas narrativas e se distanciando daquilo que sempre nos diferenciou. Os princípios, os valores e a crença de que a liberdade, o Estado democrático de direito são as duas melhores coisas que surgiram para um país prosperar em paz e em liberdade. Ô Fábio Peperno, apesar de ser uma tragédia, você entende que o uso político disso pode indicar ou não o sucesso, vamos dizer assim, entre aspas, de Vladimir Putin ao lidar com esta situação, o sucesso ou o fracasso dele nesse momento em que ele quer cada vez mais colocar a nação debaixo dos seus braços? Bom, que vai haver uso político, você não tem a menor dúvida, né? Agora, em um país como a Rússia, de tradição autoritária, que veja, a Rússia tem zero de tradição democrática. Ela nunca foi um país democrático em toda a sua história. Há também conflito entre muitas forças inteiras que a gente não sabe dimensionar se elas são ou não leais. Por exemplo, o presidente da República, no Exército há uma clara fragmentação, inclusive. O Putin já fez uma série de expurgos desde que a guerra na Ucrânia começou. Então, assim, ainda é muito prematuro para se descartar, por exemplo, que esse tipo de atentado tenha sido, por exemplo, uma forma de reação dessas, de forças, inclusive, de oposição interna ao próprio presidente. Porque a gente não pode simplesmente raciocinar com a lógica de um país democrático aqui do Ocidente. Lá, os atores, eles agem de uma forma absolutamente, para a gente, inesperada e surpreendente. Então, é necessário, sim, aguardar um pouco mais para saber até onde isso vai. Tenho 20 segundos para o Cegani. Não, isso que o Piperno trouxe... Acho que a gente tem essa coisa de confiar nas instituições e na veracidade. Não é a mesma situação que se aplica lá, né? Não, não é. E é exatamente isso que o Piperno trouxe é fundamental. Na Rússia, o valor que mais interessa para eles, faz parte da cultura, é a força. Então, para eles, a defesa é o ataque. Então, eles atacam para se defenderem. E eu tenho certeza que eles não vão acusar a Ucrânia, mas talvez a outra. E eu tenho certeza que eles não vão acusar a Ucrânia.